O que é a minha característica? Movimentar bastante, procurar realmente o jogo, isso é a minha característica, ir para cima também, e como eu falei antes, eu procuro sempre estar chegando mais próximo do gol para estar fazendo gols que é realmente a minha característica. O que é a minha característica? 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 O que é a minha característica?